É legal, divertido, a gente acaba ficando sabendo da vida de gente que mora longe da gente, de artistas que a gente gosta, usa até mesmo para exposição e o pior, a autoafirmação. Estou falando das redes sociais e ainda tem um pessoal, aliás, bastante gente, que está literalmente viciado nelas. Para falar sobre o mal que as redes sociais podem causar na vida da gente, nós convidamos o terapeuta Jonathan Zliatti. Tudo bem, Jonathan? Tudo bem, Elaine, obrigado mais uma vez por estar com vocês aqui. Agradece. Bom, eu vou começar te perguntando o que causa essa dependência tão grande que as pessoas passam horas e se esquecem de estudar, de comer muitas vezes, de fazer, às vezes, atender a compromissos. O que acontece na cabeça das pessoas? Bom, acho que é uma coisa um pouco complexa, mas dá para a gente tentar resumir a partir das relações. Então, a gente vive num mundo, como alguns sociólogos falam hoje, que é o mundo pós-moderno. Mas há um sociólogo que eu gosto muito, do Sigmund Bauman, polonês, falecido esse ano, ele dizia que nós estamos mais do que na pós-modernidade. A pós-modernidade era quando tudo estava relativizado. Ele diz que nós estamos vivendo um mundo da modernidade líquida, ou seja, tudo escorre pelos dedos, é como se fosse um líquido, não há nada absoluto. Tudo é relativizado ao máximo. Então, as relações também são. Então, a partir dessa questão de relações superficiais, é que a gente começa a perceber o quanto que, quando uma pessoa liga um celular, entra numa rede social, ela se sente melhor, ela se sente mais aceita, porque os relacionamentos físicos e presenciais já não os completam mais, entende? Então, a partir da questão das relações, é que a gente começa a entender um pouquinho essa dependência ou essa fissura pela realidade virtual. Tem uma pesquisa de uma universidade dos Estados Unidos, não me recordo o nome agora, que saiu essa semana, que dizia que chegou-se a um ponto de que as pessoas tiravam selfies, corrigiam no aplicativo de corrigir foto, e depois queriam fazer cirurgias plásticas para ficarem parecidas com elas mesmas corrigidas no aplicativo. Entendi. Então, é a realidade virtual. Assim, isso tem a ver com aceitação. A gente, com a descoberta do espelho, isso, assim, o espelho como espelho que a gente conhece hoje foi a partir de 1835. Então, durante milhares de anos, a gente não tinha uma imagem precisa de como nós somos. A imagem era no reflexo da água, depois em pedras polidas, depois em bronze polido, e só no século passado, aliás, no século XIX, é que o espelho nos mostrou como nós somos. E, a partir de então, a nossa relação conosco mesmo foi potencializada, aquele famoso narcisismo. Começamos a nos olhar de uma forma em que a gente queria se apresentar melhor para as pessoas. Aquela descoberta. Eu não sabia que eu era tão feio, eu não sabia que eu era tão gordo, eu não sabia que eu era tão diferente dos outros. E aí começa essa cobrança, uma autocobrança. Então, a aceitação tem a ver com essa questão de como nós nos olhamos. Então, existe o espelho que nos mostra como nós somos, mas existe a tela que pode nos mostrar como nós queremos ser. As famosas fotos de Photoshop, esses recursos que você mesmo citou agora nesse exemplo. Então, essa comparação é que nos causa essa angústia. Então, a aceitação é a base, a questão da autoaceitação, da angústia de não se aceitar do jeito que é. E a comparação com aquelas outras imagens que aparecem constantemente na televisão, nos programas de televisão, nas novelas, nos cinemas, aquelas eternas juventudes, é que nos fazem olhar para esse espelho chamado tela agora e falar, agora eu posso ser um pouquinho melhor. Então, essa insatisfação e a aceitação é que nos leva a isso. E causa problemas seríssimos, né? Sem dúvida. A gente tem percebido também que cada vez mais, e eu vejo muito isso entre os meus alunos, que os jovens ficam tristes ou chateados porque vêm colegas ou conhecidos ou pessoas postando coisas maravilhosas e eles não podem estar naquela mesma situação. Ou, por exemplo, ah, fim de semana meu amigo está num churrasco, numa casa com piscina, e eu estou aqui no meu apartamento estudando. Ah, porque fulano comprou um carro novo, ah, e eu estou aqui com o meu fusca. quer dizer, gera uma insatisfação de uma medida que não faz o menor sentido, né? Então, esse problema de aceitação nos leva a um outro termo chamado inveja. Por quê? Há uma poesia que diz que a inveja não é o sentimento que eu tenho, não é a ausência que eu tenho em relação ao que o outro tem. Eu não invejo o que o outro possui, eu não invejo o objeto que o outro tem. Na verdade, eu invejo o prazer, a felicidade que o outro desfruta daquele objeto que ele tem. Então, a questão da aceitação nos leva a essa questão da inveja. Então, por exemplo, quem não queria ser hoje, ter nas redes sociais como o Neymar, por exemplo, que tem 112 milhões de seguidores numa das suas redes e que cobra um milhão e meio, dois milhões de dólares por uma simples postagem com uma foto de algum produto. Então, a gente está vivendo esse mundo que nos leva a acreditar que quanto melhor nós aparecemos, mais bem aceitos seremos. E quanto mais seguidores, coloco entre aspas... Porque não são seguidores, né? Sim, a outra rede social mais famosa tem amigos, não são seguidores, né? E a gente fica pensando, eu já disse da outra vez aqui, um amigo meu falou, eu consegui 300 seguidores em uma semana, aliás, 300 amigos em uma semana. Aí eu virei para ele e perguntei, você tem certeza de que são amigos? Não são. Com 55 anos de idade, eu não tenho 300 amigos. Não me alhei que 300 amigos nessa jornada de vida. Então, a gente começa a entender um pouquinho como é que funciona a relação da rede e da comunidade. que esse é o grande embate, né? A rede, por exemplo, eu e você nascemos numa comunidade. Quer dizer, todos nascemos numa comunidade. Nós somos inseridos numa comunidade através do nascimento. Aí a gente vai crescendo, vai desenvolvendo, desenvolvendo relações, desenvolvendo as potencialidades, o conhecimento, a vida, as relações. A gente luta para não morrer. Se ficar doente, você vai atrás de um médico, você vai atrás da saúde, exercícios, até terminar essa vida. É toda uma jornada. Mas na rede, nós não somos inseridos por nascimento. Nós somos inseridos por conexão. Você é conectado. Agora, se o que você disse sobre mim já não me agrada muito, eu te mato. Ou seja, eu desconecto você. Eu bloqueio você. Você não faz mais parte da minha vida. Então, essas relações que ficam complicadas, né? Para a gente já ir encerrando, eu vou falar de um outro aspecto importante, que é a ansiedade. Então, eu posto uma foto para ver quantos curtiram. Quem que está curtindo? Quem que curtiu? Quem que não curtiu? Nossa, ela nem me viu. Então, fica aquela coisa, aquela ansiedade de entrar toda hora para ver quem que está ali, quem que está curtindo, por que que está curtindo. Nossa, mas nem comentou. Nossa, fulano, nem não sei o quê. Quer dizer, cria uma coisa... Essa ansiedade nos leva de novo àquela questão da aceitação. Não estão gostando do que eu disse? Quantas pessoas não editam aquilo que acabou de postar porque demorou dois, três minutos para alguém fazer a primeira curtida? Aí, eu acho que essa palavra é o que eu não deveria ter usado. Vai lá e edita. Aí, aparece lá embaixo, editado. Nem percebe que está tentando se ajustar, tentando ser aceito. Como todo mundo tenta ser aceito numa roda de amigos, de bar e de balada, chega lá e tenta se enturmar, tenta fazer alguma coisa para ser aceita, da mesma forma nas redes sociais. Mas isso de uma maneira muito mais potencialmente negativa, porque a gente está tentando lidar com gente que a gente não conhece, ser aceito por gente que a gente nunca viu, ser amado por pessoas que nunca conhecemos. Isso pode trazer danos psicológicos muito profundos, né? Com toda certeza, porque essa percepção, as pessoas levam para as relações físicas e presenciais. E elas lançam as mesmas expectativas nas relações físicas e presenciais. E se não forem aceitos? Por exemplo, um casamento hoje, em média, dura 15 a 16 anos em dados oficiais. E cada vez menos. Quer dizer assim, que antigamente, a gente falava assim, o casamento dura, a relação dura, até que a morte o separe. Aí veio a modernidade e começou a relativizar o casamento, aí o casamento dura, até que o interesse nos separe. Porque enquanto eu tiver o meu interesse sendo aceito, então fico com você, senão eu não fico. Mas hoje, na modernidade líquida, nessas relações virtuais de obrigação, de aceitação, o relacionamento é assim, até que a angústia nos separe. Se eu ficar angustiado com você, não preciso nem discutir, tchau, bloqueio. É difícil. Mas não é impossível sair disso, não. O ideal é conseguir realmente diminuir um pouco essa atenção. Diminuir essa atenção e a dedicação a essas relações virtuais. Não é proibido, é claro que não, mas diminuir e aplicar um pouquinho mais de intensidade nas relações físicas e presenciais. Viva o mundo real, né? Amém. Obrigada mais uma vez. Nada, obrigado.